E aí, e aí, malandragem, qual foi, qual foi? Qual é, irmão? Desculpa aí. Ih, caramba. Isso é louco, malandro. Tem três caras dentro do carro ali. Não, irmão, tô com o carro, tô com o carro. Achei que tava é boiando mesmo. Não, não, é que eu vou ir de carro. O meu irmão vai me buscar aqui. Mãe, eu tô com o carro, comprei aquele carro ali, pô. Tu comprou? Comprei, comprei a nave. Comprei.